Pare, pare no trânsito. Uma flor nasceu no asfalto. É feia, mas é uma flor. É pálida, mas é uma flor. É murcha, mas é uma flor. É preta, mas é uma flor. A educação não transforma o mundo. O que transforma o mundo é o homem. E o homem caminha livremente. O meu canto é um canto novo. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Enquanto é tempo, mulher, diga não. Enquanto é tempo, junta aquele choval. Diga não ao fogão. Prefira profissão. Prefira os cadernos, os livros, toda a libertação. Enquanto é tempo, mulher, abra o teu coração. Procure novos caminhos. E diga não. Porque não é não. Só uma coisa fica proibida. Amar sem ter amor.